Você acha que o Vitor vai ganhar ou vai perder filha? Vai perder! Como não sei? Não, agora eu vou ganhar só de raiva! Fala galera, Vitor Soft na área trazendo mais um vídeo pra vocês de... Meet for Speed? Meet for Speed... Hit! Hit! Então já para tudo que você tá fazendo... Deixa seu like... Te inscreve no canal... E ativa o sininho! É isso aí! Haha, moleque! Gente, o negócio é o seguinte... Nós estamos aqui com o meu amigo Vitor Soft, meu filhote de vida minha... E o negócio é que nós estamos com um pochão aqui que ele vai tunar um carro hoje, não é filho? Que carro que você pensa em tunar? Dá a mínima ideia! Dá a mínima ideia? Tem que ir lá na garagem, tem que ir lá na oficina pra ver, né? Então vai lá na oficina, vai lá! Eu tô com o meu poche GT 2 RS aqui... Azulzão... PLV... Vira direita... Isso! Pra isso aí! Vai lá! E aí? Você pretende que cor... Você já sabe mais ou menos? Eu acho que... Não sabe não? Não! Vamos embora! É aí mesmo! É aí mesmo! Diretão! Rapaz, tá pegando... Pegou a mãe! Ó! É direto! É direto! É reto! É reto! Tá bonzinho! Esse dele tá gostosinho? Direto! 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 Isso! Isso! Aí! Ó! Como é que o menino chega! Vai lá! Dá um RB! Aí ó! Mano! Eu tô pensando aqui qual que vai ser a da vez, hein? Ainda chega com estilo! É! Chegou com estilo! Pesadão! Você viu? Vamos lá! Ó! Tem uma cura! Tem um monte de carro aí! Nó! Que carro que o Vitor Soft vai pegar! Comenta aí, né galera! Uhum! Tem que comentar, né Fih? Tem que! Eu vou com esse aqui, velho! Vai com esse aí mesmo? Vou! Aí galera! Ele vai tunar um Ford GT, galera! Aí sim, hein! Beleza! Eu vou fazer a tunagem na hora... Eita! Poxa! Na hora que ele entrar... Na hora que ele entrar na garagem... Eu vou tunar pra ficar mais rápido, tá? Porque eu já... Já tenho mais ou menos a noção de onde é que vai tudo! Lembra como é que eu volto aí? Já dá uma acelerada pra galera ver! Rapaz! Fordão top! É! É! Vai direita! Vai direita! Ó! Tá empolgando! Meu Fih tá empolgando, velho! Vira direita! A esquerda aí! Isso! Aí mesmo! Aí mesmo! Vira esquerda de novo! Aí! Pô! Vira esquerda de novo! Aí direita! Peraí! É esquerda! Aí! Vira direita de novo! Aí você tá no lugar certo! Aí! Vai! Dá uma esticada! Dá uma esticada! Bonita! Vai! Pá! 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 Aí ó! Isso! Vira aí! Eu podia virar lá na frente também, mas não faz! Vambora! Vai mais alto! É! Pode ser que não! Tem que falar mais alto! Fala assim! Ô galera! Uh! Dá um grito aí! É quase aí mesmo! Aí ó! Conseguiu entrar na garagem! Entrei! Entrei! De negócios! Aí! Deixa aí eu mexer! Vamos lá! Customizações, hein filho! Vai ser do jeito que você achar! Tá bom? Tá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos na carroceria! Primeiramente! Vamos colocar aqui os farol! Vamos lá! Ó! Tem esse! 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 E esse! O que tá mesmo! O que tá mesmo, né? Aí! O que tá! Beleza! Capu! Esse! 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 Esse aqui ficou mais ou menos! Esse! 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 Ó! Esse! Deu uma encorpada! Deixa eu ver se... Aqui ó! Esse aqui com as escaminhas parecendo um tubarão! Tá vendo? Pode ser! Ficou bonito! Ficou chavoso! Vamos lá! Ó! Vamos lá! Para choque dianteiro! Tem esse! E esse! Ó! Esse! Esse! Demorou! Galera! Isso é uma tonagem de um menino de 10 anos, hein! É! Não vem falar fiado não, né filho! Fala aí! Fala aí! Olha aí pra câmera e fala! Não vem falar fiado não! Não vem falar fiado comigo que não! Que eu não vejo a porrada! Hahahaha! Ó! Vamos lá! Porque tem neio que vem nos vídeos só pra falar merda! Já parou pra analisar? Não! Não né! Tem gente que vem e comenta que não sei o que! Olha lá! Ó! Tem esse difuso aqui! Eu acho que combina mais! Esse aqui cravadinho! Esse aqui que fica parecendo uma língua pro lado de fora! É ridículo! E esse aqui também! Hum! Volta! É... Eu acho que esse aqui é o mais bonito! Vai esse aí então! Esse aqui? É! Então vambora! Beleza! Já colocamos! Ó! Tem também umas asinhas lateral! Pode! Dá um arzinho né! Mas tchan! No carro! Aham! Aí ó! Beleza! Vamos aqui primeiro na saia lateral agora! Tem essa e tem essa! Ó! Essa aqui eu acho que combina mais! É uma segunda! Essa aí! Essa? Não! Essa aqui! Beleza! Já estamos do nada! Pá! Aqui! Aqui tem que colocar igual que tá na frente né! Nossa! Essas cavadinhas ficam lindas demais! Esse aí? Esse aqui? Aham! Caramba mano! Ou! Eu não sabia que o Ford GT ficava tão bonito assim não! Beleza! Vamos lá! É! Tampa do porta-mala! Ó! Tem esse negocinho aqui e sem! Hum! Deixa eu colocar aí! Não! Sem! Sem? Aham! Até a Té também quer falar! Fala filha! Você acha que essas também vão ficar bom e lindas? Eu acho que vai ficar lindas! Eu também! Você também acha né! Até a Té também tá participando do vídeo aqui galera! Até tá aqui do ladinho da gente! Ó! Férias é isso né filha! Todo mundo participando do vídeo! Ó! Vamos lá! Aerofória! Ó! Esse cavadinho! Não! Banho no né! Ó gente! É baiano não não! Porque os baianos ficam chateados! Ó! Nossa senhora! Ficou esquisito! Oi filha! O que acha? O que acha? Esse ficou bonito! O que acha a gente tirar os buraquinhos? Os buraquinhos não! Os buraquinhos é o bom! Os buraquinhos é o canto de descarga filha! É os mais bonitos! É os mais bonitos! Ó! Nossa! Esse aqui já ficou... Não! Ficou até bonito também! Mas... Não! É! Esse aqui ficou mais legal! É só eu que vejo uma cara nesse Ford GT? Não! Não! Você também vê? Aham! Dois olhos, o nariz, tá fora e a boca! Tá ligado? Parece um porco! Não parece? Parece! Parece mesmo! É? Parece filha! Aí ó! Tem esse aqui ó! O acrílicozinho! O que que você acha? Deixa esse aí! Acrílicozinho? Aham! Beleza! Acrílico! É de vidro né? É de filha! Ó! É esse aqui! É esse aqui! Entendeu o que fazer né? Entendeu o que fazer! Vamos ver os para-choque! Ah! Eu acho o primeiro tá mais bonito! Eu também! Você também acha né? Beleza! Oi filha! Você acha que esse adesivo aí vai parecer uma tatuagem? Não! Eu também não! Pra mim sim! Uma tatuagem é? Isso é uma placa! É uma placa! Vamos colocar um nome aqui ó! Vamos colocar aqui ó! Soft Junior ou Vitor Soft? Vitor Soft! Vitor Soft! Com certeza! Eu acho que não dá pra colocar tudo não! Então põe! Deixa eu ver! Aí ó! Acho que deu! Vitor Soft! Vitor Soft! Ficou Vitor Soft! Vitor Soft! Vitor Soft! Beleza! Vamos nas rodas! Rodita! Ó! Agora que são elas hein! Porque tem muita roda que combina! Deixa eu ver! Ó! Essa aí! Essa aí! Essa aí! Aham! É! Essa daqui ficou bacana! A Teté também gostou! Você viu? Aham! A Teté tá aqui! Aham! Aham! Essa aqui! Essa aí! Essa aí é muito pitada! É! É muito bonita filha! Você gostou? Ó! Vamos colocar também as pinças! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Igual uma faca! Igual uma faca! Igual uma faca! Beleza! Tamo junto! Ó! Pneus! Quer que troca o pneu? Não! Não? Não! É! Essas pinturinhas ficam meio esquisitas mesmo! Vamos lá! Mesma roda aqui né? Aham! Vamos lá! O meu filho tá pegando a mãe de tu na carro galera! Eu me agradei muito! Tá bonito! Tá feio não? Ó! Tá um pouco! Tá um pouco o que? Tá um pouco o que? Hã? Tá um pouco o que Zé? Tá um pouco o que? Tá um pouco o que? Tá um pouco... Tá um pouco... Tá um pouco... Tá um pouco parecendo um volante! Ah! Ela é... Oi gente! Esquerda a cabeça não! Tá bonito ou não tá Fih? Tá! Tá bonito? Tá! Ah! Então tá bom! Achei que você ia falar que meu carro tava feio! É! Aí é um problema aí ó! 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 Esse aqui ficou chavoso também! Aham! Esse... Nossa! Esse aqui! Olha a indecência! Esse aí! Esse aqui né? Nossa! Tem dinheiro! Tem que gastar! Aí! Ó! Eu acho que a gente já fez! Ah! Vão pintar! Vão pintar! Que cor! Vão pintar nós mesmos! Vão! Vão! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! De azul filha! Deixa eu ver como é que fica! Ah! Vamos dar uma olhada nas pinturas do pessoal né! Às vezes tem uma pintura lá que te agrada! Aham! Porque... Senão o vídeo vai ficar muito grande! Se a gente... Olha aqui pai! Nossa! Olha aqui! Já escolhi! É... Essa aí mesmo! É essa aqui mesmo? Aham! Azul com... Eu também! Você também gostou filha? Gostei! Aí ó! Todo mundo tá gostando! Todo mundo tá gostando! Ó! Senta aqui no colo do papai pra galera ver você descabelada! É! Aí ó! Aí todo mundo fica aqui vendo! Aí! Pronto! É o... Como é que fala? É o Need for Speed em família! Pera aí! Deixa eu arrumar esse cabelo aqui ó! É! Pera aí! Pronto! Tá arrumado! Bota o bané do pai! Pera aí ó! Bota o bané do pai! Aí Zé! Ô meu Deus! É assim que o pai arruma o carro! Arruma o cabelo aí! Tá vendo? Bota o bané do pai! Demorou! Aí ó! Ó! Beleza! É! Vamos botar um neon! Alguma coisa assim do tipo? Vão! Eu quero o azul! Azulzinho! Azul! Azul turqueza! Olha! Olha aqui! Olha aqui pai! Esse carro! Esse carro verde! Esse carro verde! Ficou mais lindo! O verde lá atrás? Uhum! Ah! Gente! Pra quem não tá vendo! É esse carro aqui que ela tá falando ó! Ah! Você tem bom gosto hein filha! Tem! Olha aí ó! Esse aqui é do Need for Speed em um degrau de 1! Pra quem não sabe! Ah! Tem bom gosto! Vamo lá! Mal duvido também tá da hora! Tá ficando chavoso! Vamo lá! Suspensão! Rebaixar? Aham! Notar da goiaba! Beleza! Vamo! Deixa o papai mexer no motor aqui! Demorou? Vamo lá! É! Temos um V12 de 730 cavalos! Vamo equipar ele aqui! Ó! Já tá com as peças tudo suprema! Pesado! 400 mais! Oi! Oi! O que acha você colocar uma fotinha aqui ó! Aí frente! Uma faixa? Aham! Uma faixa! Pra que uma faixa? Uma... É pra ficar mais lindo! Pra ficar mais bonito? Uhum! Ah não! Mas eu acho que já tá bom! Tá não! Tá muito bonito! Deixa assim! Deixa assim! Deixa eu colocar aqui assim ó! Isso! Colocar o Elite! Embreagem! Embreagem! Ó! Super! Caramba! Véi! Ficou 400 mais mesmo! Lindo demais! Ó! Vou colocar um bagulhete aqui ó! Kit de reparo! Eu acho que... Aí! Redução de dano! O carro ficou chavoso filho! Vou deixar você dar uma voltinha nele! Demorou! Porque eu vou querer pegar umas peças com ele! Você deixa? Deixa! Deixa? Aham! Então demorou então! Ó! Pera aí! As rodas vai ficar dessa cor mesmo? É né? Aham! Ó! Ficou bonito filho! Gostei! Gostei! Meus fi costa tudo de azul também viu gente! É! Meus fi né! Não fi! Vai fazer o que? Vamos lá! Ó! Vai dar um rolê de noite ou de dia? De... De dia! De dia! Você dá um rolê de dia! E depois eu vou tentar buscar umas peças de noite! Demorou? Demorou! Vamos lá! Você acha que o Vitor vai ganhar ou vai perder filha? É! Vai perder! Como assim? Não! Agora eu vou ganhar só de raiva! Aí não pô! Aí não! Só de raiva! Pera aí! Pera aí! Pô! Você quer ver? Pera aí! Você acha que vai perder? Se eu vencer você vai ter que me dar uns parabéns! É! Você vencer você vai ter que dar uns parabéns! Tá bom? Vamos lá galera! Vamos ver o que vai dar! Circuito do Resort! Termina em primeiro! Vamos lá hein fi! Concentração! Um! É um não! É três! Olha lá! O Vitor está em... Olha lá! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! É isso aí! Dá emoção! Eita! Caramba! O que o carro ficou muito violento velho! 360 ele tá dando! Tá indo bem rápido! Tá indo bem rápido! Eu só quero... Eu só quero ver! Eu só quero ver! Eu só quero ver! Já tá Esther! Eu só quero ver! Eu só quero ver! Eu tô querendo ver eu perder Você perdeu É rivalidade de irmão Viu galera Nossa senhora Eu não acredito que você tá querendo ver eu perco Eu tô triste Cuidado Não o cara tá tranquilo Você tá tranquilão aí Você vai levar Vai ganhar Vai passar o décimo segundo Caramba esses caras tão fracos Que isso passou o sétimo O sexto Agora Que isso Você deu duas voltas nos caras Galera Lembrando vocês que essa corrida aí Não está no fácil Está no médio Caramba Cadê os parabéns Cadê Vai tem que dar os parabéns Cadê Você prometeu Cadê Deixa eu ver Fala assim Parabéns Vitor Bate palma pra ele Bate palma pra ele Fala assim Parabéns Vitor Vai Dá bate palma Fala assim Parabéns Vitor Viu Eu te falei que eu ia vencer Na próxima Na próxima Você vai perder Depois eu vou outro Então Só de raiva Ó Vamos lá Vamos Agora eu vou de novo Agora eu vou de noite Que o negócio vai ficar mais sério É Que o negócio vai ficar mais sério Agora hein galera Acredita Você achou que eu ia perder Ela achou não Ela teve certeza Você viu ela encheu a boca Eu vou falar Falou Não Meu irmão Vai Vai ficar em último Eu venci Bora colocar uma mais difícil pra ele Vai Eu venci Ele está querendo Botar mais difícil pra você Bota Eu venci Então aqui ó Eu quero que você vença essa daqui ó Essa daqui já é mais difícil Vai vencer de novo Vai vencer de novo Vamos lá Vamos botar o vídeo pra pegar reputação né galera Você duvida? Não Duvida não? Eu já duvido Eu duvido Essa daí eu duvido Tem que jogar Mas você vai ter que me dar os parabéns tá Vou dar Com certeza Bate palma Bate palma É o né galera Tem que desafiar o fim E a Esther não duvida Então É porque ela viu que o negócio aqui é cabuloso Que é diferente Já passei no sexto Aí ó Vambora galera Tá pegando o fone do bicho Senta mais perto Vai embora Vai embora Vai embora que eu coloco o fone Vai embora Eu estou escutando mais o barulho do meu carro Aí eu fiquei triste Pera aí Pera aí Vai embora que eu coloco o fone Já estou em primeiro Segundo Estou encaixando o fone Estou em segundo Estou em primeiro Está em primeiro É, dá pra eu arrumar pra cá Vai Pai, não dá Pai, eu estou com oito Pai Pai, eu estou muito concentrado Não vai dar Vai lá Vai lá Vai lá, cacenta Cacenta, cacenta Já está em primeiro Vai também com o carro Esse carro roubado Esse carro roubado, não é TT? Eita Eita Vai embora Vai embora Está muito veloz Não está? Não, vai direto Vai direto Retão Acho que você ganha essa daí E o Sora falou que não ganhei Cuidado com a curva Cuidado com a curva Eita Abrela Ah, Vitão da Gol Eu ainda estou em primeiro Ainda estou em primeiro Ainda estou em primeiro Eu ainda estou em primeiro Eu ainda estou em primeiro A Tete está gostando Desgaçou É, a Tete está gostando de ver o perdido Cuidado Se eu tivesse vencendo Eu estava triste Talvez eu estou vencendo É, aonde? Estou vencendo Estou vencendo A Tete está corando A Tete está corando Eu estou ruim nas curvas Eu só quero 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 ver Você Ah, mas você Não, os dois Vai ter que me dar parabéns Os dois Vai ter que me dar parabéns Vai sim Tem que dar parabéns Eita Eita Calhoso Está em primeiro Porque seu carro está aguentando Viu, filho Porque você não É, verdade Eu sou muito ruim Não, você está muito ruim No payback Você estava bonzão Você lembra? Do outro nítico Você passou direto Olha lá Volta, volta, volta Corre Aí, olha lá Olha lá Está vendo? Estou Aí, é isso Nossa, ele saiu Fora da pista Eu cheguei em primeiro Vai Não, esse trem está no passo Tem que abrir mesmo Não Porque o carro Cuidado Dá a curva fechada É porque o carro está do difícil Sai da frente Sai da frente Vai, vai, vai Olha os caras vindo Olha os caras vindo Corre Vai para trás Olha para trás Ganhou ainda Ganhou, mas não foi por causa de você não Vencei Venceu Cadê os parabéns dos dois? Venceu Cadê? Dá uma palma aí Parabéns Vamos lá Agora 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 a coisa séria Agora a coisa séria Vamos lá Está chovendo agora Agora a corridinha de pressão Vamos lá Corridinha de pressão Papai que faz Está chovendo Está chovendo? Está chovendo? Bota o boné aí direitinho Para não chover E não ser ele também Aqui a corrida Pressão nível 3 Vou lá Agora que eu vou testar Beleza Ô filha Para de ficar rodando o boné Que eu estou dirigindo agora Tô dirigindo Nossa eu pulei uma água ali Você viu? Caramba Esse carro é muito apelão Não sabia que esse carro era tão bom O senhor já é bom de dirigir Agora com esse carro aí Cabuloso Quero ver Só vai ultrapassar Vou fazer um top speed nele aqui Só vai ultrapassar o primeiro O segundo Olha Que isso Nós fizemos um carro muito na mão galera Eu vou Eu vou chegar lá Para a gente fazer a corrida de pressão E a gente já volta Eu acho que ele vai vencer Você acha que eu vou vencer? Olha Estamos chegando E aí Voltamos Voltamos lá A gente vai ver A Steph falou que acha que eu vou ganhar 399 Pois ela fala que Ele vai ganhar E quando é eu que estou Correndo Ela não acha Ela acha que eu vou perder Que acha que eu vou perder Pois é né Você deve falar assim É porque é o meu pai Dá beijo pai Mas eu sou filho do seu pai Eu sou seu irmão Não tem que acreditar mais Pois é Eu também acho né Vamos embora E aí Que posição vocês acham que eu chego Primeirão? O carro está bom O carro está muito top Vamos lá O melhor motorista do mundo Para conhecer Eu? Aí sim Pio Está vendo gente Galera Aí sim Agora eu me senti Agora eu vou mostrar para o meu filho Que eu sou cabuloso mesmo Vamos embora Vamos atrás Essa daqui é difícil Essa daqui é o que eu vou quebrar Ó Eu passei no meio Eu passei no meio Eu passei no meio Caramba que carro gostoso Eu fugi mas a corrida ainda está rolando Eu posso vir em qualquer momento De verdade Caramba vei Como é que esse carro está andando Eu sabia que esse carro era tão bom assim não Aí ó Bateu de frente comigo Eu quebrei ele Você tem noção? Você tem noção? Né rapaziada Deixa o like aí Comenta Ativa o sininho Fique mais Se inscreve Tem que compartilhar Tem que compartilhar Todo dia que você vê a família soft toda assim reunida Não Faltou só a senhora soft Faltou a senhora soft Mas ela Ela está lá Está de boa Está de boa Ah e detalhe Entra no Instagram para ver nós né Arroba uma ecosoft Não te esquece Nossa senhora Meus amigos da rede globo Rapaz Mas que carro gostoso Ele está melhor galera Eu acho que ele está melhor do que o Lancer Para vocês terem uma ideia Sério Juro para vocês Parece que ele está melhor do que o Lancer Olha onde que o segundo está Está longe Já Está longe Nossa senhora Está muito leco Mas aí Mas está bom Você acha que eu vou perder toda vez Oi É para cá Pô nosso pai Você acha que ele vai vencer Eu não vou perder ainda Eu vou pensar por que é né É Filho de peixe e peixinha né É por que é É por que é É por que é Calma É por que o que É por que é bom E eu sou ruim Ele é bom em corrida Ele é bom em corrida É bom demais né galera Você ter duas pessoas torcendo por você É gostoso demais É torcida Eu tento a torcida A Esther na última corrida Ela começou Ela já vai vencer Levei Esse carro está muito gostoso Vou passar aqui já para arrumar ele Bate feio agora Já estou com a corrida Estou nível 5 Não estou nível 5 Então vou voltar para a garagem Não vou me arriscar não galera Porque o vídeo já está muito grande Demorou Nossa Mas ele está fazendo curva demais Rapaziada Caramba Como é que esse carro foi feito desse jeito Você fez né filho Aí o carro percebeu que fui eu E ele dá uma aceleração Como se fosse um nito Como se fosse um nito Mano O melhor carro já feito Ganhamos outra peça Vira brequim supremo Obrigado É obrigado Não filho Mas sério É o melhor carro já feito Deixa eu ver Vira brequim supremo Mas o senhor também ajudou A gente já tinha Eu só ganhei outra Ah que paia Mas está valendo Galera Deixe nos comentários aí O que você achou Só louco Está tudo no máximo Só o que não está O que não está É mesmo vela Aqui galera Vou tirar aqui para vocês verem Ali galera Está tudo 10 barra 10 mano Só a potência ali que não E olha que a gente nem está Com todas as potências E olha que a gente nem está Com todas as peças supremas mais Caramba O carro é muito violento Imagina tudo no supremo mais Um dos melhores carros Que eu já brinquei aqui Viu galera Chega no 15 No 15 mano Cabuloso Galera Deixe nos comentários O que você achou Não esquece De se inscrever no canal Compartilhar E dar o like E ativar o sininho Beleza Fiquem com Deus Até a próxima E falou Falou Até a próxima Até a próxima Até a próxima